Mãezinha Sei que postei pra mim boazinha E não sei porque vim embora No silêncio da noite eu recordo Ai, que tristonho meu coração chora A minha canção é bem resumida Mas fala pertinho do teu coração Eu te amo Oh, mãezinha querida No teu próximo aniversário Eu só posso te dar uma flor Servirá para o teu santuário Quando foi rezar ao Senhor Para mim esta flor representa A inocência do teu puro amor A minha canção é bem resumida Mas fala pertinho do teu coração Eu te amo Oh, mãezinha querida Eu te amo 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 Obrigado.